Meu nome é Brian, seja bem-vindo ao maior canal de watercooler do mundo e é complicado eu ter que falar isso, mas é por causa de uns verdadeiros animais que o cenário de watercooler custom é o que é no Brasil. A sorte é que vocês que acompanham o nosso trabalho por aqui já sabem de toda a verdade sobre esse assunto. É por conta das pessoas que querem inventar moda e montar watercooler caseiro que os watercoolers custom ficaram com a fama de problemáticos. Isso acontece porque algumas pessoas montam o watercooler delas com peças que nem são feitas para isso, com materiais da pior qualidade possível. Aí quando eles vão finalmente testar esse watercooler para ver se ele vai funcionar ou o desempenho não é o que eles esperavam ou acontece algum tipo de problema, até vazamento que pode acabar queimando o PC dessas pessoas e se isso acontece, elas ainda tem a audácia de falar que o watercooler custom é um tipo de refrigeração que só dá problema e dores de cabeça. Um dos exemplos disso é isso aqui. Os caras usam enforca gato para prender a mangueira no bloco. Não foram um, nem dois, nem três vídeos que eu vi sobre isso, mas vários, eles não se prestam nem para ao menos usar uma abraçadeira de metal para garantir a vedação correta da mangueira. Aí quando o watercooler esquenta e essa mangueira solta e molha todo o PC com fluido e até queima alguma coisa, aí não. Aí é porque o watercooler custa uma porcaria, é difícil de montar, dá problema. É esse tipo de coisa que a gente escuta. Mas também, cara, que caralho, né? A pessoa não se prestou para comprar umas abraçadeiras de metal e se você for comprar essas genéricas em lojas de material de construção, você não paga 10 reais. Aí também é complicado, né? Outra coisa que me deixa louco é querer usar mangueira de nível, essas mangueiras genéricas de lojas de materiais de construção. Agora eu quero que você sente aí e seja bem honesto comigo. Você arriscaria a vida da sua família comprando pneus 100 reais mais barato comprando pneu remolde em vez de um pneu decente? Eu tenho certeza que a resposta é não. Então por que caralhos você quer economizar 50 reais comprando uma mangueira vagabunda se isso é uma coisa que pode matar o seu PC? Essas mangueiras genéricas não são feitas para durarem nessas condições. Elas eles secam, trincam, contaminam o seu fluido e causam vazamentos por causa disso. Então não faz essa economia bura. Comprar abraçadeiras de metal para prender bem a mangueira nos conectores é o mínimo que você precisa fazer para ter um watercooler confiável. E o mínimo também é você investir numa mangueira decente, numa mangueira para watercooler que assim você não colhe o risco de em algum belo dia você acordar e o fluido ter expirado em cima de todos os componentes do seu PC e ter queimado tudo. Olha esse exemplo aqui. A mangueira fixada com enforca-gatos, mesmo sendo novas e na temperatura ambiente, ela já se solta. Já com a abraçadeira de metal, eu literalmente quebro a bomba de tanta força que eu posso fazer e mesmo assim ela não sai do lugar. Esse negócio de watercooler caseiro é a maior bobagem que já inventaram. Watercooler é uma coisa séria que pode te causar muito prejuízo. Existe o mínimo que você tem que investir para ter um produto decente e um produto confiável dentro da sua máquina. Ainda nesse mesmo tema, a gente consegue encaixar os produtos genéricos e de baixa qualidade. Não adianta você querer se achar esperto e economizar 100 reais na bomba e 50 reais no bloco do processador, comprando no AliExpress e achando que são todos a mesma coisa. O pessoal investe em blocos ridículos como esse aqui e em bombas muito duvidosas como essa aqui e ainda quer exigir qualidade e potência. Cara, esse tipo de bloco não vai deixar frio o seu processador nem se você usar 3 radiadores de 360 milímetros. Ele não consegue entregar esse desempenho. Já essas bombas genéricas, elas vão te deixar na mão em menos de meio ano de uso. Isso se elas chegarem funcionando perfeitamente. E outra coisa que pode acontecer é essa bomba fazer tanto barulho que você nem vai querer usar o seu PC. E tudo isso que eu estou falando aqui é com a maior sinceridade possível. Eu não quero te obrigar a comprar na nossa loja, mas sim, lá você vai ter a garantia de que os seus produtos vão ter garantia. Se ele der problema, você vai receber um novo, você também tem a certeza que são produtos de qualidade e que o nosso suporte vai te ajudar em qualquer dúvida. Só que o que eu estou falando aqui é realmente verdade. O watercooler caseiro só vai te dar problemas e dor de cabeça. Existe um mínimo que você precisa investir para ter uma coisa confiável. Eu tenho certeza que tem gente que está vendo esse vídeo e que se encaixa nessa situação. Eu tenho aqui no meu WhatsApp dezenas de casos de pessoas que compraram produtos de outros vendedores ou diretamente da China e depois acabaram tendo que comprar de novo porque aquele produto ou apresentou problema e o vendedor não se dispôs a entregar um novo ou aquele produto não atendeu a expectativa. Aí também a pessoa teve que gastar de novo e no fim das contas gastou o dobro do que ela gastaria se tivesse comprado logo um produto decente ou conversado com a gente para ter uma recomendação e indicar o melhor produto para aquele projeto deles. Então acredite em mim. Eu não quero que você monte um watercooler que vai te dar dor de cabeça ou queimar o seu PC, no pior dos casos. Mesmo que você vá comprar algumas peças na minha loja, se você for montar um watercooler caseiro, eu nem quero que você compre nada, tá? Fica longe do nosso site porque eu sei que você vai ter problema nesse watercooler e vai ter prejuízo. Então mesmo que eu perca o dinheiro dessas vendas, se for para evitar que você compre um watercooler caseiro, monte alguma operação desse tipo, está tudo tranquilo, tá? Fica em paz. Essa é a minha opinião sobre watercoolers caseiros. E eu quero que agora você comente aqui embaixo qual que é a sua opinião sobre esse assunto e se você já teve algum prejuízo economizando em algum produto e depois você teve que comprar de novo, só que um produto de maior qualidade e acabou gastando o dobro do valor. Então eu vou ficando por aqui, mas a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Fui! Fui!